Na Igreja de Santo Estevão Na Igreja de Santo Estevão Junto a um cruzeiro no ar Ouvem tempos de guitarra Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Não há pincéis que descrevam Aquele soberbo quadro Dessas noites bem passadas Mal que batiam trindades Reunia a fadistagem No adro da Santa Igreja Mal que batiam trindades Reunia a fadistagem No adro da Santa Igreja Fadistas Quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Fadistas Quantas saudades Da velha camaradagem Que já não há quem a veja Santo Estevão Padroeiro Desse recanto de alfama Que faz o milagre sagrado Que voltem ao teu cruzeiro Esses falistas de fama Que voltem ao teu cruzeiro Que sabem cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro Esses falistas de fama Que sabem cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro